Oi pessoal, bom gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas, umas comprinhas simples, mas que eu queria compartilhar, eu achei lindo, então vamos lá? Então, aqui tem algumas comprinhas, esses três aqui, gente, olha que maravilha, olha que coisa mais linda, me apaixonei, gente, são piranhas, né, prendedores de cabelo, de lacinho, gente, eu adoro prender meu cabelo, assim, só uma parte do cabelo, então, comprei três cores que eu amo, tinha outras cores, mas eu comprei essas três, que eu tenho várias roupas que dá pra combinar, comprei um, esse potinho aqui, né, esse tubinho, com um elástico pra fazer penteado, tranças, né, uma lanterninha, pra levar na bolsa, né, às vezes você chega, sai escuro, quer achar alguma coisa dentro da bolsa, então, eu acho legal, sempre quando eu acho, essas lanterninhas eu levo, um rabicó, né, um, meu amor, gente, o Ricardo tá doido pra pegar, tá doido pra puxar as coisas aqui, então, um rabicó, normal, aqui, mais elásticos de cabelo, esses coloridos, né, tem 175 elásticos aqui, gente, e aqui, é um elástico também de cabelo, gente, só que tem essas pérolas aqui, essas pedrinhas, ai, gente, achei muito lindo, muito delicado, né, então, de cabelo, são essas coisas, aí, eu passei no mercado, e comprei, gente, olha, questão de marca, eu peguei o primeiro que eu vi, não fui pesquisando, vocês sabem, eu gosto, eu uso outros também, é, enxaguatório bucal, o plaques, o terinho, uso vários, mas, dessa vez, eu peguei o primeiro que tava mais próximo ali, sabe quando você passa, assim, pelas, pelos corredores e vai pegando, tudo já jogando pra ir embora logo, então, foi mais ou menos isso, então, comprei um enxaguatório bucal, essas escovas de viagem, né, com caixinha, né, vem com duas, e um creme dental, oral B, normal, né, não tem muito o que falar, que eu já costumo usar mesmo. Gente, vocês vão falar, por que escova de viagem? Eu gosto sempre de ter, gente, porque, às vezes, você precisa, de repente, vai, vai dormir na casa de alguém, e pra eu levar a escova aberta, é ruim, né, eu gosto, eu gosto de ter a minha escova, que eu uso em casa, eu gosto de ter escovas desse tipo, pra dar na bolsa, quando eu saio, pra poder escovar o dente no shopping, em algum lugar, né, se vai comer, suja o dente, e também ter de reserva aí pra um final de semana, vai dormir na casa de alguém, vai viajar, qualquer coisa, não especialmente pra viagem, mas é sempre bom ter. E as outras comprinhas, e aqui, duas coisinhas, né, gente, o protetor solar, sandal, fator 60, esse aqui vinha com dois, né, então, o primeiro aqui, ele é o protetor solar hidratante, e o outro é o Kids, também de 60. O Kids, gente, não é pro Ricardo, eu quero deixar bem claro isso, porque o do Ricardo, eu quero que o próprio pediatra passe, não vou comprar, assim, qualquer um. Claro, se o pediatra passasse esse, eu ia usar esse, mas, eu acho que eles não passam pra criança desse aí, não, né, deve ser um outro mais específico. Claro, como eu falei, o que ele passar, eu vou usar. Esse aí, como vem junto, gente, eu não me importo, o que importa é o fator pra mim, eu uso tranquilamente o fator 60 Kids também. Se eu gostar, assim, se eu gostar da consistência dele, tudo, eu sempre usei, né, já usei o Avon Kids, então, eu não ligo pra isso, não, o que importa é proteger. E como o meu amigo dermatologista falou, Regiane, você é branquinha, não é só em praia que você tem que usar protetor solar, tem que usar protetor solar 24 horas por dia até dentro de casa, porque essa luz também, a luz mesmo, as lâmpadas, né, de casa também prejudicam um pouco, né, gente. Então, como ele falou, tem que usar 24 horas, só que eu, Regiane, esqueço, sabe, então eu tenho que levar algumas puxões de orelha quanto a isso, gente. E aqui, sabonete íntimo, que também já usei essa marca, já usei outras marcas, não, não ligo muito pra isso, gente, eu vou mais pelo cheiro mesmo. Então, de produtos agora de higiene, né, produtos pro corpo, pra pele, são esses. Aí, gente, eu comprei essa bolsa, gente, foi amor à primeira vista. Eu gostei da cor, é cinza com marrom, eu gostei do tamanho, do material, tudo, tudo, tudo. Ela é gigante, cabe muita coisa. E, gente, uma coisa que eu já vi meninas falarem assim, ah, eu tinha vontade de fazer vídeo, mas eu não vou ter tanto conteúdo, tem que comprar muita coisa. E, gente, eu, assim, a gente compra muito, eu e minha mãe, como já teve gente que perguntou, donos de lojas, vocês devem ter loja, porque vocês compram demais. E não, gente, a gente compra pro nosso uso pessoal. Pode deixar que se um dia a gente fosse trabalhar com isso, a gente ia divulgar. Mas, não, a gente, é só mesmo pra uso pessoal, mas a gente compra muito mesmo. Agora, assim, por que que as vezes dá? As vezes a gente vai dizer assim, vocês têm muito conteúdo. Por quê? Porque a gente não liga pra questão de marca, gente. Eu uso coisas de marca, mãe também, mas também a gente usa coisas que não é de marca, assim, tão conhecida, tudo. Porque a gente vai pelo gosto. Ah, achei bonito? Achei bonito, o material parece um material bom, ou então se for coisa de produtos, assim, mesmo de higiene. Ah, tem um cheiro gostoso, gostei? A gente compra, a gente usa, a gente não tem muita frescura, sabe? Mas eu sei que tem pessoas que realmente, ah, não uso isso, não uso aquilo, só uso tal marca. Ah, se não for de marca, sabe? A gente não, gente, ninguém aqui em casa liga pra isso, mas eu sei que existem pessoas desse jeito, né? E cada um sabe da sua vida, mas pra quem não liga, com certeza teria muito conteúdo pra mostrar também, né? Como eu, tudo, só que eu e a minha mãe, a gente tá cometendo um erro muito grave, que é o quê? A gente tem que fazer, tem que se policiar, ah, quando eu fizer as compras, a gente chegar e já gravar, gente. Porque o que eu e a mãe, a gente tá com compras acumuladas pra mostrar, nossa, a gente tem um espaço aqui no Close, que tá lotado de sacolas de compras, tudo separado pra mostrar e falta tempo e acumula e daí você deixa pra depois e daí com o bebê em casa ele é prioridade em tudo. Então, gente, realmente tem muita coisa pra mostrar, vocês vão ver algumas compras coisas um pouquinho atrasadas, mas aos poucos eu vou colocando aqui no canal, a mãe também, no dela. Mas depois que a gente conseguir mostrar tudo, vamos tentar colocar as coisas em ordem, né, mãe? E chegar em casa e já gravar, porque a gente acaba acumulando, daí deixa pra usar depois porque quer mostrar, sabe? Não dá muito certo isso. Mas voltando à bolsa, então, gente, ela é assim, né, ela tem essa outra bolsinha que eu amei, porque é bom pra você botar um dinheiro, assim, já pra deixar mais fácil, né, ou um celular, qualquer coisa, né. Então ela é assim, gente, olha aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ela é muito grande. Ela tem uma repartição, duas, três, quatro, cinco e um bolsinho ainda, seis, gente. Seis repartições. É muito grande, é muito boa essa bolsa. Amei mesmo. Ó, gente, só que ignorem a iluminação porque eu tô gravando de noite, sem flash, sem luminária. Então, gente, desculpe, mas nos próximos vídeos a coisa melhora. E, gente, por último aqui, eu comprei a outra bolsa. Gente, eu tinha comprado a mala de viagem gigante, que eu mostrei já pra vocês, de oncinha. E, no dia, eu fiquei na dúvida, ah, leva ou não leva, não sei o que, acabei não levando. E, não resisti, voltei lá e comprei a bolsa de mão, né, grande, é uma bolsa de viagem de mão grande, do conjunto, né, daquela mala. Gente, eu me apaixonei. É muito linda, né? Então, eu vou aproximar aqui. Então, tem aí, bolsa de viagem grande. Ela é bem grande, gente. Deixa eu olhar aqui. Tem duas alças, um zíper aqui, ó, inteira isso até aqui. Cabe muita coisa, gente. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Eu quero agradecer de coração todo o carinho de vocês, os e-mails. Ó, gente, vocês são maravilhosos. Muito, 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 muito obrigada. E, mais uma vez, eu quero falar pra vocês que tem vídeos aí novos. Eu vou colocar a casa em ordem, como diz, né, botar tudo em dia. Só peço um pouquinho de paciência de vocês. A mãe também tem muito conteúdo aí pra mostrar. Então, acompanha os vídeos no canal dela, www.youtube.com.br. Só o Salão de Brandão e youtube.com.br. Salão de Cútima. E, gente, eu até quero falar, até eu tava falando agora há pouco pra vocês, né, sobre a questão de... que tem donos de loja que falam assim pra gente, nossa, vocês compram muito, vocês devem ter loja. E não, gente, a gente prefere ser as clientes, né? As consumidoras, né? Mas a gente não tem loja. Até, inclusive, hoje, minha amiga veio aqui, almoçou com a gente, tudo. E ela tava falando, nossa, Regiane, que ela entrou no nosso close, né? E viu todas as compras ali, né, as sacolas. Ela falou, nossa, Regiane, vocês tão vendendo? Como que é? Não sei o que. E eu falei, não, não, é só pra gente mesmo. E ainda assim, que a gente compra coisas repetidas, né? Quando eu e a mãe, quando a gente gosta muito de uma coisa, por exemplo, uma sandália. Se a gente gostar, a gente compra duas, três iguais, mas só muda a cor, sabe? Blusa, tá bem? É sempre assim. E, como eu disse, a gente não vende. Com certeza, se a gente um dia quisesse trabalhar com isso, a gente ia fazer muita divulgação, não tem nada a esconder, né, gente? Agora, ninguém vai dizer que faz uma coisa se não faz. E, assim, eu já tive loja com a minha mãe, e tanto que a minha loja era R. Cútima Variedades. E, assim, infelizmente, tive que fechar a loja porque eu ia fazer vestibular e eu ia fazer odontologia e meu curso é integral. Então, não tinha condições de ter tempo pra ficar na loja. E minha mãe também ia ficar sozinha. Então, a gente preferiu vender o estoque e fechar a loja, acabar com a loja. Mesmo porque, gente, eu acordava às 5 horas, amanhã saia às 6 daqui de casa e só chegava em casa 11, 11 e meia da noite. E, ainda assim, quando chegava, ia fazer trabalhos, estudar, arrumar as coisas pro dia seguinte. Então, era uma correria e não tinha como mesmo. Mas eu gosto muito, gostava muito de ter loja, mas, assim, não era o foco, né, gente? Claro que nada na vida tá descartado. Quem sabe um dia, né? Não sei. Tudo é possível. Mas não é a nossa intenção. No momento, a gente só compra, né? Só consome as coisas. Mas é isso. Um grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, participa. Tem muito mais novidades aí pela frente. Então, é isso. Um grande beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho